Docinho nutritivo de beterraba é a receita de hoje do programa Alimente-se Bem. Os ingredientes são 4 xícaras de chá de beterraba, 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 15 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos, 14 unidades de castanha do Brasil, 1 xícara de chá de uva passa, 1 xícara de chá de folhas e talos de beterraba, 2 xícaras de chá de água filtrada, 1 colher de chá de essência de baunilha. Que tal mais uma chance para anotar os ingredientes? 4 xícaras de chá de beterraba, 1 xícara de chá de folhas e talos de beterraba, 2 xícaras de chá de água, 15 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de baunilha, 2 ovos, 14 unidades de castanha do Brasil, 1 xícara de chá de uva passa, 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Bata no liquidificador a beterraba, a água e o açúcar. Acrescente as folhas e os talos da beterraba e bata novamente. Leve ao fogo a mistura do liquidificador e deixe cozinhar até o ponto de geleia. Depois que a geleia estiver fria, estiver neste ponto, você vai acrescentar os ovos e vai misturar. Acrescente a uva passa, a castanha do Brasil, a essência de baunilha. Acrescente a farinha de trigo aos poucos. Esse é o ponto da massa. É uma massa bem firme. Você vai untar uma assadeira com margarina e farinhar. Depois você vai espalhar a massa, deixando com que ela fique com aproximadamente 1 cm de espessura. E vai levar para assar em forno médio pré-aquecido. Depois que a massa estiver assada, você, com o auxílio de um cortador redondo, corte e leve ao forno por aproximadamente 5 minutos para secar esse docinho. Essa é a receita pronta, rende 12 porções. A dica é que você pode servir como sobremesa ou no lanche. Bom apetite! Tchau! 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 Obrigado.